O canto da cidade é muito importante porque ele provoca a expansão da música baiana nos anos 90. A música baiana deixa de ser regional. E o canto da cidade também é importante porque ele projeta a carreira de uma das maiores cantoras pop da música brasileira. Hoje, aqui no Som do Vídeo, eu converso com Daniela Mercury. Olá, que prazer. Essa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu. O Nelson Mota, na época, definiu você assim. Vou ler aqui pra gente. Daniela é uma Yansã vingadora, uma guerreira de espada na mão e pernas de fora, isso é lindo. Abrindo uma clareira de luz e alegria no meio das trevas coloridas, que vem de Collor, na época do Collor. Concorda? Uma Yansã vingadora. Adoro essa imagem dos orixás, eu sou de candomblé. Essa percepção que Nelson, por ser um artista, por ser um produtor muito inteligente, muito sensível, muito aberto, percebia os movimentos pop brasileiros, o que acontecia em cada lugar do país. E ele conseguiu ver o que a Bahia trazia. Quer dizer, eu tenho muito orgulho de vir da Bahia, mas acho que era uma música que nunca foi totalmente só da Bahia. Eu sentia sempre como uma música brasileira, porque era impossível ela ser o que era sem tudo que já havia acontecido no Brasil, entendeu? Era impossível ser o que eu sou sem ter ouvido Billie Holiday e Sarah Vaughn. Ela disseram Gal Costa, Liz Regina. Eu não poderia ser quem eu sou sem Beto Guedes. Se você vir, minhas harmonias são muito inspiradas em tudo isso. As Levadas, Egberto Gil, até hoje, quando eu vou harmonizar, eu digo, isso parece com palco, isso parece com isso, parece com aquilo. Ai, me dá uma emoção. É como, sabe, aquilo é meu. Aquilo é meu. Então, não dá para dizer que eles não estão em tudo, né? Todo mundo que a gente ama. Então, assim, eu sou um pouco essa cronista da minha cidade, que eu queria trazer a música negra. Queria afirmar os poetas populares, os novos compositores. Então, eu me tornei primeiro porta-voz deles, do Guiguiu. Mais belo dos belos sou eu, sou eu. Uma poesia afirmativa que dizia eu vim aqui e mereço ser feliz. Então, era um rock ao contrário. Engraçado. Nascem juntos, né? O axé e o rock. Mas o axé, ele traduz o espírito de um povo africano que nasceu ali e que se fez brasileiro naquele lugar. E que faz da música sua redenção, sua afirmação e sua forma de se impor politicamente. Eu digo que ser artista é um ato de amor contínuo, tentativa de diálogo e de... É como qualquer literatura, né? Qualquer escritor tenta fazer com a música, usando as notas, usando as palavras e as interpretações. A gente tenta tocar o coração das pessoas para elas enxergarem o mundo de outra maneira, para se iluminarem. O mais belo dos belos sou eu, sou eu. Bata no peito uma esporte diga. Eu sou o inglês. Não me pegue, não. Não, não. Me deixa a vontade de sair. Você começou a cantar logo cedo, né? É, eu comecei a cantar profissionalmente com 15 anos de idade. Eu nem sabia que estava começando uma carreira, né? Então, eu conto basicamente uns 25 anos de carreira, mas na verdade são 35 anos. cantando já e 42 anos que eu subi no palco a primeira vez. Persegui a carreira de bailarina, mas acabei cantando para dançar. Me lembro que nos anos 80 ainda, quando os titãs faziam muitos shows na Bahia e os trios elétricos já eram uma entidade muito forte, muito poderosa no carnaval baiano. E você acabou indo cantar nos trios elétricos. Mas não era fácil para as mulheres cantarem em trio elétrico. Eu queria que você contasse isso aqui. Como é que foi? Porque nos anos 80, quando eu me torno uma cantora já de uma banda grande, que é o Eva, em 86, 87, 88, 89, eu fui da banda Eva. Em 89, Ricardo Chaves teve um problema na voz e eu assumi o trio elétrico no último dia de carnaval. Cantei porque eu conhecia todas as músicas e iam chamar outro cantor correndo, porque ele perdeu a voz no começo do percurso. Aí eu disse, não precisa, pode deixar aqui, eu seguro. Eu já era a segunda cantora, porque nos trios importantes, grandes da cidade, mulher não cantava. É, aí que eu queria chegar. Por quê? Porque eles achavam que só os homens tinham vozes agradáveis para cantarem tantas horas. A gente cantava 10 horas seguidas, já. 10 horas sem parte. Mas mesmo assim, não só estranha isso? Tem uma coisa estranha ainda. Não, eu acho que eles tinham a sensação de que as vozes das mulheres eram agudas e que podiam ser irritantes. Você ouviu isso? Eles eram o que se falavam, ouvi várias vezes. Você ouviu isso? Eu tive que brigar para assumir o Pinel em 1990, porque era um bloco grande. Eu saio do Eva, aí eu fiz o Companhia Clique, meu primeiro grupo, e estourei uma música chamada Pega Aqui, Ó. Aí eu vou para o Pinel, ensaio todo o carnaval. Quando chega na hora de ir para a rua, os donos ficaram nervosíssimos, achando que os associados não iam querer uma cantora mulher. Aí me imploraram para não ser a cantora principal e deixar que meu vocalista fosse cantor principal. Aí eu disse para eles que ou era eu que ia fazer tudo ou eles esquecessem de mim. Eu sou uma artista que eu fiz um trio elétrico de MPB. Eu fiz uma música sempre muito pautada de MPB. O que me fez cantar no carnaval e fazer uma música relacionada ao carnaval foi o samba reggae. Eu não ia ser necessariamente uma cantora com repertório para trio elétrico. Mas quando eu vi o Holodum, aí eu disse, eu chorava em cima do trio. Em 86 eu estrei no Eva. Em 87 era carnaval e um menino que cantava, que veio do interior, chamado Márcio Anílio, um negão bonito, com uma voz linda, ele fez Daniela e eu passei por aqui ontem à noite, era a Praça Castro Alves e eu vi o povo cantando com o Holodum uma música. E ela dizia mais ou menos assim, eu falei faraó. E aí todo mundo respondeu e respondia, é faraó. E disse, o que é isso? Aquele carnaval terminou com o Holodum sendo exaltado na sua posição de redentor da música do Brasil. A partir dali eu disse, um samba novo nasceu e é dele que eu vou me alimentar. O surgimento do Olodum foi algo tão impactante, tão importante, que a gente tem que falar um pouco mais sobre ele. Sem dúvida. Primeira coisa, samba reggae, como surgiu esse termo? Como é que ele se originou? Como é que essa fusão se originou? Explica pra gente aqui. Olha, o Ilê de 1974, Olodum de 81. A gente brinca dizendo que o Olodum é meio dissidência do Ilê. O Ilê, ele tem uma batida chamada samba afro, não se chama nem de samba reggae. O que eu faço? Quem é que sobe a ladeira, que até gravei no Cam da Cidade, o mais belo dos belos, sou eu, sou eu. Vai estar no peito mais forte, diga. Eu sou eu. Eles tocam com um surdo só e com repique, fazendo um desenho muito específico. Só aquele. Eles fazem, obviamente, quebram de várias maneiras diferentes aquela estrutura, mas vem inspirado no samba tradicional e no samba de escola de samba, samba exaltação. O Olodum, ele já sintetiza com o maestro neguinho do samba, que veio do Ilê também, que lá no Ilê ainda, resolveu dar duas baquetas de surdo pros músicos e resolveu trocar as baquetas duras dos repiques por baquetas flexíveis, que ele fez de talisca de bambu. Depois se tornaram essas plásticas, que foram imitadas. Isso deu uma outra possibilidade completa. Porque, imagina, o Ilê faz tum, tum, basicamente como um surdo de meio ou de fundo de uma escola de samba, mesmo fazendo, e com um pandeiro. E o Olodum já vem com essa liberdade, o neguinho do samba vai, pega os timbales dele, lidera, bota lá uma linha de frente dos repiques, dos surdos e das caixas, que na verdade são instrumentos das bandas marciais. Eram os únicos instrumentos disponíveis nas escolas públicas. Então, era como eles podiam sair no carnaval com instrumentos que eram gratuitos pra eles. É que interessante. Aí, neguinho do samba, no Olodum, que era o maestro, faz essa mudança, bota até sete fundos entre meios e fundos de surdos. Então, um faz tudududu, outro faz tum, tum, outro faz tum, os fundões. Aí, você tem repiques. Um repique solo, que fica fazendo os miudinhos, que a gente chama que esse é que pouquíssimos percussionistas conseguem fazer. O reggae mesmo do Olodum é aquele... Que é um reggae que a gente chama de shot, né? Já que Dominguinho fala que o reggae é um shot sem vergonha, né? Sim, sim. Esse reggae, Paul Simon, quando gravou The Obvious Child, falou pra neguinho do samba. Por que vocês não chamam de samba reggae? Quem batiza de samba reggae é Paul Simon. Engraçado. Quando ele vai pra Bahia e faz aquela gravação no meio do Pelourinho. Logo em seguida, Michael Jackson faz. Isso ainda no começo dos anos 90, final dos anos 80, né? Então, o Olodum, ele renova completamente. Eu concordo plenamente. E traz as claves, as misturas de claves eram inusitadas e, no fundo, tudo da samba. Somos o besta da civilização brasileira, com tanta influência da música afro-baiana, afro-brasileira e africana lá dentro dos candomblés. Quer dizer, os percussionistas que se formaram nos candomblés. São mais de 3 mil terreiros de candomblé. Sabe o que é isso? Quantos orgãs formados desde 5, 3 anos de idade, as crianças começam a tocar percussão? É lógico que ia dar nisso. É lógico que ia ser um celeiro de grandes, extraordinários músicos, principalmente percussionistas. O primeiro disco seu, pelo Eldorado, que é um selo pequeno lá de São Paulo. Um selo de jazz. E de coragem. De pegar uma mulher cheia de batucada. Como é que apareceu esse convite? Eu comecei a minha carreira solo ali. Fiz, sei lá, 70 shows no Norte e Nordeste, trabalhando como diacho. Não aguentava mais cantar. A piona. Até que eu resolvi insistir para tentar fazer alguns shows no Rio e São Paulo. Agora o show que tinha para fazer. Esse show lá do MASP, do Museu de Arte de São Paulo. Como é que você conseguiu permissão para tocar debaixo do MASP ao meio-dia? Porque eles não sabiam o que era. Nem eu sabia que ia acontecer aquilo. Meio-dia. A Avenida Paulista, vão do MASP, em São Paulo. É. Chego lá meio louca. Encontro umas duas mil pessoas sentadas no chão. Achei que era o público de São Paulo educado para ir para os espetáculos de artistas novos. Em 40 minutos de show, o tráfego parou. Parou, parou tudo. As pessoas começaram a descer dos ônibus dançando. Tem imagens do povo dançando dentro dos ônibus. E cada música que eu cantava, eu achava a coisa mais estranha do mundo, porque as pessoas também sabiam várias músicas. E eu também não sabia como é que eles tinham conhecido. Provavelmente conheceram dos carnavais. Eram muitos anos de carreira já. Desde o EVA até... Vazou, né? Vazou, né? Não tem como. Alguém foi lá, né? Eu não vim, mas alguém foi. Foi assim que eu te vi nos meus sonhos. Os cintos fluem. Tua beleza é eterna. É meu corpo. É belo mal e entre o céu e o mar. Ouvi, ouvi luzes a cantar. A cor dessa cidade sou eu. O canto dessa cidade é meu. Como é que a Sony te encontra e te propõe um contrato? O que você contasse com detalhes nesse momento? Eu faço o show do MASP. 30, 40 mil pessoas. Vou para a página principal dos jornais, de alguns jornais. Uma Baiana para São Paulo. Uns dias depois eu faço o Bem Brasil em São Paulo. Um programa que sempre juntava 500 pessoas a mil pessoas. Um programa muito legal, né? Da TV Cultura de São Paulo. 25 mil pessoas foram para o programa. Eu saí de ambulância do Parque do Virapuera. Virou um fenômeno. Não precisava ninguém me encontrar. Eu me encontrei, né? Eu botei a luz sobre mim sem querer. Você já havia se encontrado. Eu já estava ali cantando, trabalhando, 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 correndo atrás. A partir dali, a Sony disse que queria trabalhar comigo. Mas a gravadora achou que o Canto da Cidade era uma música arrogante. Aí eu disse a eles que não, que eu não estava cantando a mim. Eu estava cantando a meu povo. Que dizia, não diga que não me quer, não diga que não quer mais. Eu sou o silêncio da noite e o sol da manhã. Eu estava cantando eles. Eles a mim, como o povo da cidade. Porque não tinha nada de arrogante. Era afirmativo. Era uma novidade. Encaixava com aquele espírito do Brasil. Era fresco, né? Não diga que não me quer. Não diga que não quer mais. Eu sou o silêncio da noite e o sol da manhã. Seu volta, seu mundo tem. Mas tem um ponto final. Eu sou o primeiro que canta. Eu sou o carnaval. Eu acho que já está claro para a gente todo o cuidado estético, cultural e conceitual que você colocou no disco. E acho que por dentro disso, passa as suas escolhas de repertório. Eu não me lembro, na época, de um disco ter tantas faixas tocando no rádio ao mesmo tempo. Foi uma explosão de sucesso arrebatadora, não foi? Foi. Nesse disco tem Canta Cidade, que eu fiz com o Tote Gira, que é essa canção afirmativa. Essa música é muito emblemática e a letra também. Fala um pouco dela. É a síntese disso tudo. É a canção título do disco e sintetiza. O conceito dele todo. Essa coisa dele é dele. Eu recebi essa música tocada numa porta de geladeira, como quase todos os sambas que a gente recebe em Salvador. E eu tive que dar soluções para ela porque a música começou a ficar muito parecendo samba de roda, muito cíclica, com a melodia repetindo. Eu fiz vários ensaios para tentar compor o arranjo com os músicos, espontaneamente. Aí meus músicos disseram, ah, eu não aguento mais essa música, desista dela. Aí eu desisti, aí eu fui para casa e disse, eu não posso desistir de uma música que fala, a cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu. Era muito forte, era muito bonito aquilo. E não diga que não me quer, não diga que não quer mais. Eu sou o silêncio da noite, o sol da manhã. E o voltas do mundo tem, mas tem um ponto final. Eu sou o primeiro que canta. Eu sou o carnaval. O carnaval era o momento da cidade para a rua. E das comunidades puderem dizer o que queriam dizer o ano inteiro. Era um momento de liberdade política, né? De afirmação. Era um dos poucos espaços que havia que as comunidades saíam que, com sua música, faziam seu papel político, né? Então aquilo era muito forte. Eu que entendia o que significava aquilo. Era, deixa eu me incluir, né? Eu tenho o direito de me incluir, porque eu acho que o espetáculo lá do Axé é ter uma postura política de protesto, mas de um jeito inverso ao rock. Quando o rock diz que país é esse, que país é esse, não quero, droga. Eles dizem, a cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu. Não diga que não me quer. A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu. Bandidos da América. Bandidos da América é de Jorge Portugal. É uma música mais política, né? Como vários samba regues meus, né? Nós somos bandidos da América. Roubamos cem anos de solidão. O inconsciente da África, dizendo não ao não, salve a dor, salve a dor, salve a dor da América. Essa coisa da negritude dos povos afro-brasileiros, do sofrimento, da escravidão. Tinha que vir aqui os amigos de Capinã pra entrar nesse disco meu. Afinal de contas, eu sou uma pós-tropicalista, né? Dois povos explodindo-se o sonho da África, o inconsciente da África, dizendo não ao não, salve a dor, salve a dor da América. Mas vem aí Geração Perdida, que é o meu olhar. Eu tenho três canções como compositora nesse disco. E Geração Perdida virou uma música muito importante no meu repertório na Argentina. Uma música que virou um sucesso enorme. Ela é uma canção meio rock, assim, que fala da minha geração que ressuscitou sem morrer, né? Porque foi calada pela ditadura. Eu nasci em 1965. E nos anos 80, quando eu fui pra universidade, os deássos estavam todos articulados. Não tinha nenhum tipo de união política. A gente ainda tinha muito medo. A abertura política no Brasil demorou. Passou os anos 80, tudo, até virem as diretas. Sempre aquela sensação de que a gente ia ser perseguido, né? Então, se até hoje a gente ainda tem essa sensação de que o autorismo... A gente saiu do autoritarismo, mas o autoritarismo não saiu de nós, né? Filhos de árvores cortadas ao céu Com o silêncio sem saber A geração do nada Que ressuscitou sem morrer Aí quando você chegou com o disco no departamento artístico da gravadora naquele momento, Como é que eles receberam, assim, diante dessa postura anterior? Eu soube depois que várias pessoas me disseram que eles ficaram apavorados com o disco Porque as pessoas, elas só sabem falar sobre o que já existe O que não existe é muito difícil de se falar Eu vi Gil dizer aqui lindamente A música é mágica Nunca ninguém vai ter controle sobre a música Mas a capa você controlou, não controlou? Ele vai ficar zangado comigo Eu tava gravando o clipe do Cando da Cidade quando ele chegou com a capa do disco Amarelo Ouro Todo Amarelo Ouro Eles tiveram a falta de cuidado de não me mostrar a capa Antes? De fabricar? E achando que se eu não gostasse ia continuar Eu disse, ai meu Deus, que coisa esquisita, que capa estranha, capa feia O que é que eu vou fazer? Pensei uns 5 minutos Ai, Pauladien com 50 mil cópias já impressas Ai cheguei pra ele e falei assim Minha mãe de santo não vai gostar disso Ele fez como? Essa cor Essa cor não é do meu santo de cabeça Meu santo de cabeça é o xalá Essa capa teria que ser branca Por que vocês não me falaram antes? Ai ele fez Vamos fazer isso imediatamente Como é que você precisa? Sua mãe de santo disse que tem que ser do que cor Eu disse branca Ai ele foi e fez branco Que ótimo Vou chamar meu pai Ele vazou pro mercado internacional? Eu virei o disco mais vendido da história do Uruguai, da Argentina, do X, da América Latina quase toda em português Quantas cópias ele vendeu aqui na época? Ele vende até hoje Ele vende até hoje Eu recebi disco de quádruplo de platina, né? Eu acho que eram 2 milhões de discos só no Brasil E mais de 20 anos depois assim, que balanço você faz agora do Canto na Cidade? Eu acho que era uma canção que tinha que acontecer Porque ela, pelo texto dela, afirmativo, ela realmente consegue traduzir não só o desejo estético desse disco Mas ela traz aquilo que era interessante trazer de Salvador pra mim O que tinha feito as ruas de Salvador cantarem Faraó O que tinha feito o povo negro entrar pela porta da frente dos clubes ricos Que Gil canta lá nos anos 70 Que os negros não entravam pela porta da frente do baiano de tênis E eu digo que o Lodum foi que fez os negros de Salvador entrarem pela porta da frente do baiano de tênis Em todos os salões principais Essa foi a música que eu consegui trazer no Canto na Cidade E deixar definitivamente presente na música popular brasileira e na música do mundo Então é um disco realmente que tinha que acontecer Ele tinha que acontecer, ele era mais bem feito e conseguia fazer o crossover E abrir portas definitivas pra uma geração de artistas, de compositores, de intérpretes, de músicos Que traziam outras fusões musicais brasileiras Obrigado Obrigada você, prazer Obrigado Bom, agora vamos fazer um ping pong aqui Ok Um pássaro Meu pai Um país Brasil Um canal Esse Um botão Inscreva-se Muito obrigado pela sua presença no nosso programa E pra mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil Clica Clica, 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 clica Clica, clica, clica